Olá, tudo bem? Nosso caramente ouvimos passar um corujão ao filme Conta a Parede, um filme brasileiro de 2018, um filme de drama. Cacaviana é um famoso âncora de TV que está prestes a se aposentar quando o acontecimento muda e os rumos de eleições pdcais Roberto Menezes e Igor Marim são os candidatos mais cotados à presidência. Cacá, que é amigo pessoal de ambos, terá que decidir se é notícia de um acidente que pode arruinar a carreira de um deles. Conta a Parede é um filme brasileiro de drama de 2018, a Passar no Corujão. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter notícia de filme sério. Até a próxima. Tchau, curte aí e até a próxima.